Pra casar sempre é tempo também, né? Você não precisa casar com 30, com 40, você pode casar com 50, 60, 70. Ou não casar nunca. Ou não casar nunca. Agora temos aqui a pergunta do Lucas, que tem 32 aninhos. Ei, coisa boa. Ultimamente, todas as minhas relações acabam porque a pessoa quer casar, ter filhos e eu não. Tenho até medo de começar outra relação e novamente passar por isso. O que aconselham, queridas vovós? Tenho que desistir dessa vida e me tornar um ermitão solitário? Imagina! Poxa, na idade dele tá muito comum, né? Não querer ter filho, não querer... É, eu acho que é só ele encontrar uma mulher certa. Certa, porque eu conheço muitas que também estão nessa. Muitas, muitas, muitas. Inclusive, mulheres que trabalham, que têm uma profissão, que não querem abrir mão do status profissional. Exatamente. E é muito comum, né? Estão procurando. Eu acho que é uma questão de você procurar bem. É, nessa idade, a gente tá no começo de carreira, praticamente. É, pois é. Tá todo mundo começando a vida. Então, você tá muito focado naquilo que você fez em uma faculdade. Penou pra caramba pra se formar, pra... Aí você quer desenvolver aquilo que você aprendeu. Você não quer essa... A não ser que você faça a pericultura. É, você tá ainda num momento de instabilidade financeira. É, de descoberta também, né? É, muita coisa pra fazer. Tanta coisa. É muito cedo mesmo. Não faça, não se deixe levar por uma paixão. Não, aí você acaba encontrando. Lógico que vai encontrar alguém que pense igual a você. Não é uma coisa difícil hoje em dia, não. É uma coisa bem... A gente conhece gente que... Meninas até lá, mas as mulheres, não. As meninas também não querem, não. Elas falam, não querem. Não, não querem. Tem um e tchau. É. Um e tchau também. Aí, quando o filho cresce, graças a Deus, falam, não quero mais. Mudou muito, né? O conceito mudou muito, né? Muito, muito, muito. O conceito de família, o conceito de casa, de morar junto, de não sei o quê, de não sei o quanto. Talvez ele esteja namorando, procurando num meio meio careta. É, pode ser, pode ser. É muito jovem pra isso, eu acho. Muito, muito. Então, namora muito, beija muito na boca. Beijar na boca é bom, acho que das coisas mais saudáveis. Que tem, beijar na boca. E você... Não, parece que ele não tá se queixando. Não, disso não. Ele quer namorar, né? Elas querem vestir pesado em você. Então, aí assusta mesmo. Você tem razão, não quero. Ele tem dois anos, você não sabe o quanto que você tem. No outro dia eu tava olhando, não sei, uma entrevista, alguém falando isso. Que agora, mentira, não foi a entrevista, foi o médico que eu fui, que ele falou. Conceito de doença, de coisa, hoje a gente tá vivendo muito. Então, tem coisas que você, antigamente, 20 anos atrás, ou 30, era um tipo, era um conceito, hoje é outro. Porque nós estamos vivendo mais. Então, você vai viver mais ainda que nós. Então, deixa correr frouxo. Tem tempo pra você se casar ou não. Ou não. Se você não tem vocação pra casar, pra ter filhos, leve isso firmemente. Porque não vai dar certo agir de outro modo. Não, não. Vai querer, vai ter filho, não vai ser infeliz. Não vai ser bom pai. Não. Vai se sentir preso à mulher. À mulher. Vai ter que trabalhar o triplo do que você queria. Também não é bom. No seu caso, ermitão, não é sem solução. Não. Você vai achar um monte de gente que pensa com você, outras não. Outras que mudam de opinião falando com você. É tudo isso. A vida ensina isso daí pra gente. Você encontra a pessoa e, de repente, fala, nossa, não é que é verdade, ele tá certo. Pra quê que eu vou amarrar meu burro numa dessas? É, pensando bem. Pensando bem. Pra casar sempre é tempo também, né? Você não precisa casar com 30, com 40. Você pode casar com 50, 60, 70. Ou não casar nunca. Ou não casar nunca. Olha, querido. Segue seu instinto. Vai aí. Sai. Cai na vida aí. Vai beijando o pouco aí que dá certo. Você vai. Tem que bater perna. Bater muita. É. Tem que bater perna e vai. Você vai ver. Aí depois você conta pra nós, tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.